Nesse momento a gente vê ali o preparo da dose, que vai ser aplicada na Mônica. Vamos acompanhar. Olha, esse é um momento histórico para o Brasil. A primeira brasileira a receber a vacina, a enfermeira que atuou na linha de frente da Covid-19 no Hospital Emílio Ribas, que é referência da Covid em São Paulo. Ela se formou agora. Está vacinada, portanto, a primeira brasileira contra a Covid-19. Acaba de receber a primeira dose da Coronavac. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, ela que atua há 8 meses na linha de frente. Temos aí, então, a imagem da Mônica. Olha, Mônica Calazans, no Prêmio Notáveis, deixou a minha e a Luciana Barreto extremamente emocionados com a sua história. Uma pessoa que tem comorbidades, que tem diabetes, que se voluntariou para estar na linha de frente do combate à Covid. Um momento muito emocionante, nesse momento aí, a Mônica comemorando ter sido a primeira brasileira vacinada em território brasileiro. E agora a Mônica continua com sua missão, ela que se voluntariou para estar na linha de frente. Não quis ser afastada, nesse momento, com o seu cartão de vacinação. Que representa, né, bem tantos profissionais da saúde que merecem todo o nosso respeito e admiração pelo trabalho que fizeram ao longo desta pandemia. Mônica Calazans, 54 anos, primeira vacinada aqui do nosso país. E nesse momento, a imprensa toda ali disputando essa imagem, essa imagem que com certeza vai correr o mundo, já que o Brasil é o segundo em número de mortes no mundo. E essa imagem da nossa enfermeira brasileira, lutadora, que esteve ali amenizando o sofrimento de tantas pessoas, nesse momento agora, um sopro de esperança para ela também, que vai poder cuidar com mais segurança de tantas pessoas. Cadê o fone? A gente tem como rever a imagem do momento da imunização? Que há muita gente, muita confusão ali. Olha a imagem, a gente agora revê. Aliás, é uma imagem para a gente curtir, né, Roberta? Uma imagem histórica. A gente começa a ver aí uma esperança para os brasileiros que tanto sofrem. A gente acompanhou, olha, foi muito difícil essa semana ser jornalista. A gente tem como rever a imagem do momento da imunização 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 do momento da im